A gente já viu o movimento da equipe, mas... Olha! Mato Real Madrid, mansal dozeooool! Bola voltando pra... Olha! Olha a chance, Rossello! Mais uma vez ali, Fran Garcia, levantamento, desvio! Vem aqui pelo lado esquerdo, prefere o cruzamento, olha o toque de cabeça! Fazer aquela tabela... Com três dedos pra área! Marcação do Davi, Vinícius pro Rossello! Gol! Pellingham, dentro da área, deu tapa no segundo pau! Rodrigo vai pra jogada, foi no fundo, Rodrigo levantou pro Rossello! Tá chegando lá dentro da área o Rodrigo, também o Rossello, cruzamento, Rossello! Partiu pra ela, pintou o primeiro do Real Madrid, bateu! Gol! Marcação do Aspelicueta, levantamento pra Rossello! Aí o Vinícius toca por dentro, Pellingham, olha a chance, o mergul! Outra marcação ali, levantamento, bola pra área, Rossello! Com muita gente! Olha o Real Madrid chegando, a tentativa! Opti vem no contra-ataque, o Real Madrid não perdoa! Pra entrar na área, tá na área, vem o cruzamento, faz Rossello! Vini Júnior, e o Real Madrid não está morto, o Neuer escapou! Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger, vem bola pra área! Saindo da esquerda pra direita, vem o cruzamento fechado, desvio de cabeça! Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger! Deu!